E aí Aí Wendel você queria que nós limpasse aí ó Aí ó como é que ficou limpadinha Por vinha E o Nene lá conseguiu chegar a chave no novo É O Nene Cada vez que ele pega na enxada ele desencava ela Desencava ela É Deu trabalho mas limpamos assim Cantinho ruim aqui Só mesmo Tá aqui de baixo hein Vai Ai 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 Acabou com a motinha do hoje Tá louco Esse cara é maconhado Esse é o Peditri Peditri aqui é Não dá pra vir pro Peditri sem cair num ovo né Não tem graça É É Essa é a grala que ganhou o campeonato Tá aconteceu? Peditri 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 Porra lá em cima no céu Agora ficou fácil hein Bora lá também Enquanto vai sair limpando a trilha ó O Valtair e o Roia vindo na frente Vai subir aqui e vamos ver quem que tá vindo atrás Porra lá O 10 Aí veio o Roia no Valtair Veio o Roia no Valtair Veio o Roia no Valtair Tem que socar Bora, bora, bora Vai socar como com a terra seca? Os caras não socaram velho Ô, ô O cara já tá arroiando já ó Arroiando Bora, 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 bora É Ó, a lei não tá fazendo nada Tá arroiando, tá reclamando ainda Você tá mais pra trás Você tá meio pra trás aí mas Vão para trás Roiou, Valtair Roiou, Valtair Volta aí suba, bora Vai acabar com a terra Bora, bora, fogo Falei? Vão para trás A galera, moço Véia, aí o poeirão, ó Vem lá, véia, véia Vem, vem agora Marcelão, bora, bora, Marcel Olha o poeirão Quem que tá vindo aqui agora? Ô, rapa, acelera, amor Gere Bora, bora Opa, opa, deixa o gaio Deixa o gaio Vô, vô, pica agora Ó, pica É nóis aqui, Peditri Hoje, dia 23 de novembro Preparativo pra nossa festa Vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem baro aqui, ó Bora, Kiko, quero ver se tem, vai, tô lá aqui, ó Bora Todos convidados aqui, ó 15 de dezembro Aqui no Peditri, nosso encontro Trilha Filé Olha a paisagem aqui, ó Show de bola Bora, Kiko, manda ver aí, ó Nem baro tem Ó, aí sim Os caras vem com ferramenta tão boa que as ferramentas Que até Temos que provisar uma cunha pra colocar ali, ó Pra poder continuar limpando o morro Ó, testando os roncos das motos Tá vindo uns roi aí Olha aí, ó Olha aí sim, hein Ó, dois roi ajudando a limpar trilha Hoje é dia de manutenção Sabadão à tarde Tão fazendo a manutenção da trilha E tem um trecho pra frente ainda A trilha do vovô pra fazer Vamos ajeitar Pra dia 15 de dezembro Que vai ter um encontro nosso Tem uns roia que tão andando de moto Que a pouco eles vão passar por nós aí Vamos trabalhar Tchau 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 Tchau